Bora meu boteco da vila, essa é mais uma! Cuida, menino! Bora meu patrão, Erivaldo Falcão! De novo dia 2, Produções, Zé Rio Produções! Bora que você marquei os arrebentos! Arrebenta, coração! Abri a porta do meu peito Mandei embora quem nunca prestou Ficar morrendo por quem não te ama Ficar sofrendo por um falso amor Hoje é só alegria Pois o pior momento já passou Hoje é você que vive me ligando Manda mensagem, então volta amor Pode chorar, pode beber Pode lembrar, pode sofrer É bom que você também vai saber Tudo que eu já passei com você Pode chorar, pode beber Pode lembrar, pode sofrer É bom que você também vai saber Tudo que eu já passei por você Abri a porta do meu peito Mandei embora quem nunca prestou Ficar morrendo por quem não te ama Ficar morrendo por quem não te ama Ficar sofrendo por um falso amor Hoje é só alegria Pois o pior momento já passou Hoje é só alegria Hoje é só alegria É bom que você também vai saber É bom que você também vai saber Tudo que eu já passei por você Pode chorar, pode beber Pode lembrar, pode sofrer É bom que você também vai saber Tudo que eu já passei por você Tudo que eu já passei por você Pode chorar, pode beber Pode lembrar, pode sofrer É bom que você também vai saber Tudo que eu já passei por você Eu sinto a minha vida Oi, mercadoria Oi, mercadoria Vou dançar Que você mais aqui E o seu arrebenta Aí E E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri